Então vamos para o Sankseya News, onde você consegue ver no estúdio do apresentador um ventilador como o ar-condicionado. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sankseya Awakening. Então bora lá sobre as notícias de hoje, né? Já tivemos aí as notícias de manhã referente ao Bunny, do Albafka, como ele é top e tal. Mas depois que eu gravei o vídeo, saiu aí algumas informações do Defteros. Inclusive também eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre aquela imagem dos gêmeos de Sapur, se é o Defteros, se é o Aspros, não sei. Mas eu acho que sei o que é, as minhas apostas, eu acho que vocês também. Eu estou muito acho nesse vídeo, tá? Então eu tenho quase certeza que vocês vão concordar comigo, beleza? Então bora lá. Antes que eu fale da minha especulação do que que seja a imagem do Defteros, né? De, eu acho que o Defteros, né? De Sapur, a gente vai falar um pouquinho sobre o buff que ele recebeu, como isso pode impactar no meta que virá com o Defteros. Aqui ele vai ser o meta, né? Então vai ter alterações aí, beleza? Então o Dan aqui, ele traduziu pra gente. Então eu estou utilizando a imagem do canal do Dan. E olha só. Atualmente, né? Deixa eu até pegar aqui o Defteros pra nós compararmos. Ele teve um buff na sua skill 3. Pra quem viu o vídeo de ontem, eu vou deixar nos cards falando mal dos Defteros, né? Porque aqui a gente fala bem, a gente fala mal, mas a gente fala, né? Sempre pontos positivos e negativos do personagem também. Ainda mais que todo mundo falava bem dele. E aí eu falei, não. Ele também não é esse deus também. Aí no caso, ontem eu falei sobre essa skill que eu não gostei dela. Não vi vantagens em usar ela. Teve a gameplay do Camus, né? Usando contra o Camus. Vocês podem ver lá também. Contra o Camus funciona contra o Camus pelo fato que o Camus vai devolver duas explosões galácticas na sua cara. Caso você use a explosão galáctica no Camus. Então contra o Camus, beleza. Você anula o Defteros pra anular o Camus. Entre aspas, a rodada 1 é anulada do Camus. Já que quase ninguém vai ter selo pra ele congelar. Mas na rodada 2, né? Todo mundo vai ter selo e ele vai jogar na frente de todo mundo. E pra piorar, o Defteros joga depois. Na rodada 2. No final da rodada 2. Ou seja, ele só começa a jogar na rodada 3 praticamente. Então é muito ruim. Literalmente. Quando você utiliza no seu time, fica ruim. Depois pelo menos você tá fazendo um combo. Ah, você tá acelerando o Morfeu pra arrebentar o inimigo. Você tá acelerando o Aldebo Divino pra você já estourar. Eliminar um inimigo. Você perde o Defteros temporariamente, né? Rodada 1 e 2 pra eliminar o inimigo do inimigo. Então você sai na vantagem, né? Perde o Defteros e elimina alguém. Então quando é no aliado, ok. Né? Você perde um é igual o Ist. Igual eu já sempre citei pra vocês. Porém, era muito ruim você usar no inimigo. No inimigo era muito tosco mesmo, tá? Então não rolava de jeito nenhum o Camus. Que era a melhor opção. Mesmo assim, se anular o Defteros é bem punk, tá? Então ele teve buff, né? Porque a GT me ouviu. Ou alguém desnuvou aí pra gente e falou assim. Nossa, o Nen tá falando muito mal aqui. Dá um jeito aí pra ele falar bem. E realmente, vamos falar bem agora, galera. Então. Ele agora. Só a tradução que eles pegaram. Somente no level 5. Então não dá pra saber como será nos levels inferiores. Mas eu vou especular com vocês aqui, né? Já que a alteração deve chegar na quarta noite. Eu devo trazer um vídeo de combos usando essa skill. Já que nos vídeos todos que eu trouxe, o Defteros praticamente usei a build principal dele. Que é da Explosão Galástica. Não trouxe referente a essa daqui. Porque eu achei bem ruim. E é a mesma coisa que usar o Wish. Mas aqui. Vamos lá. Ao trocar de velocidade. Ó. Atualmente. Ao trocar de velocidade com algum aliado ou inimigo. Defteros sacrifica 20% do seu PV máximo permanente. Não é permanente, se eu não me engano. Eu acredito que é temporário. Se você cura novamente. Vou até testar aqui com vocês. E agora vai ser. Ao trocar de velocidade com algum aliado ou inimigo. Defteros vai sacrificar apenas 5% no level máximo. Vai em escala. Do seu HP máximo de forma permanente. Além de receber imediatamente uma ação extra. Teste isso pouco? Não. Porque aqui. Igual eu falei com vocês. Se você usar esses skills. Normalmente. Você vai usar em algum personagem lento. Você anula o Defteros. Talvez. Ele nem jogue. No final da rodada 2. Ele é um personagem de papel. E tal. Ele nem vai ter aquela curinha lero lero dele. Que é uma curinha lero lero. Pode ser oportuno. Raramente. Mas. Até chegar na rodada 2. Você vai ter que proteger ele. E ele vai ser o último a jogar. Então. Era muito ruim. Agora não. Por que? Ele já vai poder usar sua explosão galáctica. Imediatamente. Embora ele vá jogar no final da rodada 2. Novamente. Ele já vai usar o explosão galáctica passivamente. Caso você tenha 3 de energia. Tem isso também. Igual eu disse. Sobre a minha avaliação do Defteros. Tem que ter 3 de energia. Ou não coloca o Defteros do seu time. Ele tem que usar a explosão galáctica. E é isso. Então. Ele vai. Embora ele não vai iniciar a próxima rodada. Dando lá o seu ataque extra. Mas ele vai sim. Já dar os seus ataques passivos. Então. Ele vai dar 2 ataques na rodada 1. Na rodada 2. Ele vai dar 2 ataques também. Um no meio da rodada. E um no final da rodada. Caso. O inimigo não já ter. Não esteja todo executado. Porque depende. De inimigos vivos. Para ele dar vários ataques. Se você. Já mitou na rodada 1 e 2. Ele. Já vai flopar. Consequentemente. Porque se você mita. Você ganha. Com pouco de participação do Defteros. Na comp. Tá? Então é isso. Ou seja. Você vai trocar. A custo 0. A sua velocidade. Melhor do que o Wish. O Wish ainda é custo 1. E dá aquele buff de veneno. Que ninguém se importa. E. Outro detalhe aqui também. Né. Ele confirmou aqui. Confirmou não. Ele. Deu o PS. Ainda não sei se a skill 3. Teve alterações nos níveis inferiores. Que quer dizer do 1 ao 4. Caso. O percentual se mantenha. Igual. Apenas no nível 5. Tinha sido reduzido. Infelizmente. O personagem ficou um pouco. Só um pouco mais caro. Um 5, 5, 5, 5. Ou seja. 30 livros. Eu acredito. Que essa ação extra. Talvez entre. Em todos as. Os levels. Pode acontecer. Pode acontecer. Dele entrar talvez no nível 4. Vai ser muito. Fortíssimo. Da GT. Deixar no nível 5. Mas. Eu acho que. Sei lá. Igual a Sasha. A Sasha ganha. A cura. No nível 3. Aqui. Né. Ela consegue um efeito extra. O Ayori Divino. Ganha o buff. No nível 3. Pode acontecer. De chegar no nível 3. Que eu acho que é o mais. Comum. Né. O mais esperado. Das GT. Mas pode acontecer. De vir já. De todos. Os levels. Se for assim. Eu acho. Muito. Importante. Que deixe. No mínimo. Aqui. Igual. Ao que ele vai ganhar. Duplo turno. Sem duplo turno. Não rola. Essa skill aqui. É muito flopada. E é isso. Então você vai upar. Então você já pode imaginar aí. Que pode ser. De 20 livros. Caso aqui. Seja já. Né. No level 1. Ou até 30 livros. Caso ganhe um duplo turno. Somente. No level 5. E sim. Ficou fantástico. O Defteros. Com isso. Então. É uma estratégia. Para a galera. Gastar mais livros. Obviamente. Mas para o personagem. Vai aparecer. Muito mais estratégia. Você chutar o wish. Da sua conta. Literalmente. Que não vai servir para nada. A menos. Que você cria uma estratégia. De inusitar de dois starters. É você puxar dois personagens. Eu nunca pensei nisso. Para falar a verdade. Pensei. Sei lá. Doku e Orfeu. Né. Mas. Enfim. Seria isso. As alterações. Do Defteros. Virando isso. Aparentemente. Ele não sofreu nenhuma alteração. Não foi divulgado nenhuma alteração a mais. Nenhum balanceamento. E ele vai ficar da hora. Referente aos status. Eu ainda não sei. Acho que pode acontecer. De ele sofrer alterações. Mas é que voltou. Está aqui com defesa B. Se eu não me engano. Ele era tudo A. Eu tinha até mostrado no vídeo da quarta passada dele. Ele estava tudo A. Eu falei. Ele está tanque e tal. Aqui ó. Ele era A aqui também. Agora voltou para S. Porém. Embora a speed dele seja esta. 615. E personagens com speed S. Nos duelos sagrados. Passam de. 600 speed. Se eu não me engano. Não. Mentira. O cano é lentão aqui. Não. O cano de gêmeos. Não me lembro agora. Quem que tem speed S. Porque olha só. Artemis tem. 800 de speed. De. Ó. Estou com cano aqui. Não. O cano tem speed S. É. Estou com o cano temporário ali. Então. Os speed aqui são nada a ver. Talvez eu possa permanecer com aquela versão dos status. Igual era o servidor de teste. Beleza. Então tá. É. Tem essa imagem aqui. Tá. Que a gente vai comentar sobre ela agora. Mas antes. Não esqueça de deixar aquela moral. Com o seu like. A sua inscrição. Se possível compartilhar. Comenta aí. Que escombros você pensou novos. Com o Death Terus. Que. Eu só pensei. Ia adiantar meu gestalt. Que eu não consigo colocar speed nele. Sem tirar speed dos meus principais. Para bufar com. Que eu não uso né. Gestalt com wish. Porque. Tem que colocar meu gestalt. De duplo speed. Eu não vou gastar duplo speed no gestalt. Né. Então saiu o vídeo. O Emerson postou. E vários outros youtubers. E tal. Mas aqui é só para fazer. Mercham para o Emerson mesmo. Para vocês darem uma moral lá para ele. Canal dele. Link na descrição. Fechou. O que que acontece. Saiu aqui. O vídeo de invocação. Do nosso Death Terus. Tá. Então vamos ver aqui. Tem volume. Então chegou aí o Death Terus. Chegou. Ele e Sapuri. Não sei se é o Aspro. Né. Porque eu não li ainda. O modo história dele. Eles duelam lá. Com. Sei lá. Não li a história dele. E é isso. Acabou. A animação dele pequenininha. Deve ter 20 segundos. O que que acontece. E aí né. Apareceu. O gêmeo de Sapuri. Né. Aí no. No modo do. Do jogo. E que pode se especular. É um novo personagem. Que vai ser lançado. Pode ser uma nova skin. Do Death Terus. O que que eu acho que é galera. Isso daqui. É uma. PNG. Então Né. Como assim uma PNG. PNG gente. PNG. É a imagem que eles socam em todo canto. A PNG dessa ouro ali. Que eles colocam em todo canto. Temos a PNG aqui ó. Dessa galera. O Misty. É o mesmo Misty em todo canto. Então. É uma PNG. É uma imagem. Do Death Terus. Eryx Sapuri. Sem fundo. Pra que Né. Colocar em todo canto. Colocar em modo história. Colocar. Como ícone de carta. Colocar. Como. Sei lá. Como. Sei lá. Não lembro mais onde que eles poderiam. Usar aqui. É. Seria isso. Um. Uma PNG. De imagem. Mas. Qual o sentido disso Né. Eu acho. Que ele. Vai aparecer. Na masmorra. Do Death Terus. Eryx Sapuri. E aí. Sempre quando a gente vai conversando. No modo história. Tem as fotinhas. Dos personagens. Lembram? E aí. Vai aparecer. O Death Terus. Que Sapuri. Ou o Aspro. Que Sapuri. Alguém. Que Sapuri. Conversando. Igual. Vai aparecer aqui. O nosso Shiryu. E a Shunhei. E também. Os outros. Infelizmente. Aqui. Não apareceu. Igual. Tá aparecendo. A text aqui. Vai aparecer. O Death Terus. Que Sapuri. Ou o Aspro. Que Sapuri. Enfim. Desse jeito. E é isso. Olha se não. Tá coerente. Essa imagem aqui. Até mesmo. O visual. Aqui. Só que provavelmente. Vai cortar as asas dele. A capa dele. Igual a corta do Radamante. E tal. E é isso. É o mistério. Que nós temos. Referente. Ao Death Terus. Ou Aspro. Sapuri. Beleza galera. Então é isso. Eu espero muito. Que vocês tenham curtido. Eu ter tirado o hype. De Sapuri. Alguém se iludiu com isso. Espero que não. Mas se iludiu. Acabei agora. De cortar a sua ilusão. Porque eu desencanto. Também. Essa ilusão. Que você se auto colocou. E também. Comenta aí. O que você achou. Do Buff. Do Death Terus. Você curtiu. Ter aquela. Obrigatoriedade. De gastar mais livros. Mas pelo menos. Ter mais uma skill. Para jogar. Ou não. Fica essa dúvida aí. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E fui. E se inscreva. E se inscreva.